A Mary Kay é uma empresa de vendas diretas, bem interessante porque a Mary Kay investe muito na carreira da força de vendas. Então o nosso grande diferencial é além de trazer produtos de qualidade, de beleza, tanto em skin care, maquiagem e fragrâncias, a gente também investe muito na carreira das nossas consultoras, com reconhecimentos, incentivos. Então a gente tem histórias muito interessantes na Mary Kay de mulheres que eram advogadas, médicas e que desistiram das suas carreiras para virarem consultoras e hoje ganham muito mais, com mais flexibilidade de tempo. A gente está presente em mais de 35 países, sendo que o Brasil representa o terceiro mercado. Isso é muito importante, muito forte para a gente. A gente trabalha com as categorias de cuidados com a pele, maquiagem e fragrâncias. Hoje a gente trouxe aqui para Recife um lançamento super bacana da linha Phil & Co. É uma linha de fine mist, então o que significa o fine mist? Ele é a junção das finas fragrâncias com o body mist, que é como se fossem águas. Então a gente quis trazer uma categoria de águas, mas que tivesse algo especial e a cara da Mary Kay, que são as fragrâncias finas, que foi totalmente inspirada no conceito Wanderlust, de você explorar alguns destinos, explorar o mundo. E as fragrâncias têm inspiração em Capri, Maldivas e Bali. Esse tipo de produto tem bastante aderência com o mercado do Norte e do Nordeste. Até pelo clima, as pessoas usam muito as fragrâncias mais leves aqui. Recife é muito importante para a gente. A gente tem um pequeno centro de distribuição em Cabo de Santo Agostinho. Então é um mercado muito importante, a gente vê bastante potencial.